E bom dia, graças a Deus acabou a política, perdi os seguidores, mas é normal, tem que... Minha gente, cadê a democracia de vocês? Olha, deixa eu falar um negócio, olha quem chegou aqui em casa. Tia! Olha, topotou a zoada da gota. Cheguei aqui, tem que acordar, meu amor. Olha a zoada de jovem, olha. Bora! Ainda cheguei aqui com você. Olha, olha, escuta, olha. Bora, meu filho, tomando banho frio lá, depois de ter um banheiro chique desse, eu tenho que tomar banho aqui, nessa bolsa. É a zoada da gota. Olha a paradinha, Tony, pode expulsar, mano, pode expulsar. Eu disse a sorte que a coça tava trancada, não era igual a minha, que já vivia aberta, mas nem vou entrar. Vai, menina, para de zoada, bom dia, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Olha aí, olha o café da manhã. Tá vendo aí a zoada, amanhã é aniversário de Anthony, aqui em casa, tá uma agitação. Amanhã é aniversário, batizado, aí tá uma agonia, 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 beijo, beijo. E ó, voltando no assunto. E aí, você que ficou com o rabo do seu amigo, o carro da política, já passou. Valeu a pena? Gente, parei com isso, política passa. Eu vim trazer quem hoje, pra escolher a roupa do batizado, a roupa da festa, a manhinha. Já tô aonde? Piscou no shopping. Em Recife já, minha gente. Deixei o pessoal tudo lá e vim escolher a roupa com manhinha aqui pra ela. Se eu não vim no shopping, ou em alguma loja que tenha uma cama, e não deitar, não é eu. Manhã tá cansada. Eu não. Nada. Eu queria deitar, queria minha cama, tô cansada, minha gente. Dormir tarde, acordei cedo pra receber o pessoal. Depois voltei a dormir, depois acordei e saí de novo. Tô na correria, ela fecha adianta. Antes, minha gente, eu não usava calça. Eu achava eu baixinha, vou tá usando calça. Eu tô amando usar calça agora. Mas o ruim, né, é porque toda vez que compra a calça tem que cortar. Essa daqui, o estilo dela é assim mesmo. Veio assim mesmo. Mas quando eu compro, daqui já tem a banhada aqui embaixo. Aí eu tenho que levar pra costureira, né. Porque a benção é bacinha. E eu deito na cama, viu, ó. No meio do chão, minha gente. Ai. E aí 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 E aí